Aqui pessoal, uma TCO. Eu estou mostrando tudo aqui do veículo Kiss Design, esse aqui é o suporter. Então, para quem já tem experiência com RLV, esse aqui também é bem importante. Para quem não conhece Kiss Design e vai embarcar com esse sistema, é um sistema que está sendo muito requerido fora do Brasil agora, é um veículo norueguês da Kiss Design, esse aqui é o suporter, está aqui a TCO. Então, estou mostrando aqui, é bom o pessoal se ligar, quem quiser, para poder não chegar sem saber também um sistema novo. Então, aqui é uma TCO do Kiss Design, sete estações. O que eu tenho aqui, pessoal que não conhece, servo-válvulas, que são válvulas proporcionais, essas válvulas proporcionais permitem, claro, um controle maior por causa da propulsão, um trânsito, ele precisa de proporcionalidade. Então, está aí. Essa aqui é a TCO do Kiss Design, está bom? Aqui, olha. Aí eu consigo contar aqui as sete estações também. Tá? Então, só para o pessoal saber aí como que é, onde encontrar. Essa aqui é a TCO, fica na parte traseira do veículo. Estarboard, né? Na parte direita do veículo. Tá bom? Traseira direita, traseira estarboard.